Olá pessoal, então vamos lá na nossa aula 2, dando sequência agora, falando um pouquinho sobre insalubridade. Quando falo em insalubridade, o que tem que ficar marcado para você lá no artigo 189, mas vou resumir para vocês, o que tem que ficar gravado é que eu estou falando de alíquotas de nível 1, 10%, a 2 é 20% e a 3 é 40%, 10, 20 e 40%, dependendo do grau de risco, que é mínimo, médio e máximo, ok pessoal? Eu vou colocar lá no final um artigo inteiro para vocês quais são as operações que são insalubres. Outra informação bem importante sobre insalubridade é o seguinte, a insalubridade é calculada sobre o salário mínimo, até falam na lei, salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado, porque tinha um pessoal que fez o seguinte, não, salário mínimo regional, só que a Constituição Federal, lá de 88, ela diz o seguinte, que o salário mínimo, ele é nacionalmente unificado, então se o salário mínimo é nacionalmente unificado, não tem um salário mínimo regional para cálculo da insalubridade, portanto, vale o que está no salário mínimo, você vai lá e calcula, por exemplo, se o funcionário tem grau 1, é 10% sobre o salário mínimo, se for 2019, é 998, enfim, mudou ano que vem, aplica o valor de 10, 20 ou 40%, ok pessoal? Periculosidade, periculosidade ela é um pouco diferente, ela é uma alíquota só que é de 30% sobre o salário base do empregado. Também pessoal, o salário base da periculosidade vai estar lá no final, no final não, você vai estar recebendo um arquivo sobre periculosidade, sobre insalubridade, sobre o que são funções insalubres, o que são funções periculosas para você ver, entender, por exemplo, porque toda hora estão mudando, então você tem que estar bem ligado, se você que vai trabalhar numa área de departamento pessoal, você já trabalha numa área de departamento pessoal, ou você quer entender, você tem que saber quais são as funções que são insalubres, quais são as funções que são periculosas, né? E principalmente o que define uma função insalubre, que é o médico do trabalho, né? Ah, por exemplo, tem uma função da pessoa em que fica dentro de uma câmera frigorífica, quem vai definir? O tempo de exposição, ou se a empresa não dá os equipamentos de proteção individual, que é os EPIs, então tudo isso está no laudo e quem define é o médico do trabalho, ok pessoal? Vamos praticar agora, aqui ó, tela inteira para vocês, que eu gosto de praticar, porque vocês já entenderam um pouquinho, vamos colocar funcionar. Eu tenho, por exemplo, o salário base de um funcionário, R$1.100,00. Hora extra dele, 12 horas extras, ele fez. 12 horas extras, 50%. Ele fez 8 horas extras, 100%. Ele trabalha em tempo integral, o tempo integral eu vou considerar 220 horas no mês, não são trabalhadas, mas é 220 o cálculo. Dias úteis, 26. Domingos e feriados, 5. Ele tem um dependente para salário e família e tem um dependente para o imposto de renda. Pessoal, olhem para mim aqui. Uma informação bem importante antes de nós começarmos os cálculos. Um funcionário da área privada, que trabalha 44 horas semanais, ó, 44 horas semanais, que é o padrão normal. Todo o cálculo para saber quanto que ele ganha por hora é feito sobre 220 horas, ok? Todo o cálculo é feito sobre 220 horas. Professor, eu não entendi essa história de semanal, 44 horas semanais. Eu trabalho de segunda a sexta, olha, pessoal, quem trabalha de segunda a sexta, faz 8 horas e 48 minutos por dia, segunda a sexta. Quem trabalha de segunda a sábado, 7 horas e 20, é muito comum no comércio, em supermercados e assim por diante. Quem trabalha de segunda a sábado de meio-dia, faz 8 horas de segunda a sexta e mais 4 horas no sábado, para fechar 44 horas semanais, ok? Então, você fechou 44 horas semanais, vai dar 220 horas. Então, por exemplo, eu quero saber qual é o valor por hora do funcionário, eu vou dividir por 220, ok, pessoal? Vamos seguindo agora, então. Olha só, o valor que ele ganha por hora é quanto? É 5 reais. Como é que eu chego nos 5 reais? Eu vou dividir os, o valor de 1.100 reais que ele ganha, dividir por 5, por 220, eu chego em 5. Como é que eu chego no valor da hora 50%? Ora, pessoal, é só pegar o valor da hora normal do funcionário e fazer vezes 1,5 ou mais 50%. Como é que eu chego no valor da hora dele 100%? Pego o valor que ele ganha por hora normal vezes 2, ou a mesma coisa de dizer que é mais 100%. Eu tenho, então, o salário base de 1.100 reais, hora extra dá 90 reais, que é valor 7,5 reais, que é o valor da hora extra, por 12. Aplico o valor, a quantidade de horas 100% que ele fez, vezes 7 reais e 50, não, vezes 10 reais, que é a hora 100%, vezes 10 reais, que é o valor da hora normal, que é 5, mais 5 de hora 100%. Eu chego a 80 reais. Agora, olha só, como é que eu chego no descanso semanal remunerado? Pessoal, olhem para mim aqui agora. O descanso semanal remunerado é o valor da hora extra, dividido pelos dias úteis, vezes os domingos e feriados. Neste caso aqui, voltando, ele tem 26 dias úteis e 5 domingos e feriados. Então, eu pego o valor da hora extra, dividido por 26, vezes 5. Eu encontrei 32 reais com 69 centavos de descanso semanal remunerado. Salário base, mais hora extra, 50%, mais hora extra, 100%, mais o descanso semanal remunerado, eu chego na remuneração bruta, que é nesse caso 1.302,69. Lembram aquela tabelinha que eu dei para vocês lá no começo do INSS? Portanto, eu pego aquela tabelinha do INSS e vou lá e olho. Ah, os 1.302,69 é quanto tributado o INSS para o funcionário? 8. Aplico 8%, que dá 104 reais com 22. O salário família também é calculado sobre a remuneração bruta, que é 1.302,69. Portanto, eu vou pegar esses 1.302,69 e eu vou chegar, ele tem uma cota salário família, mas desde que ele tenha direito. Nesse caso, aqui ele tem direito a uma cota salário família, vai lá e dá uma olhada naquela tabelinha. De 32 reais com 80 centavos. Portanto, quanto que ele vai ganhar líquido? A remuneração bruta, que é 1.302,69, menos o INSS e mais o salário família. Portanto, a remuneração bruta é 1.231, líquida, desculpa, 1.231, com 28, que efetivamente ele vai receber. Ok? Até aqui, pessoal. Olha, praticando 2 agora, vamos colocar o funcionário que ele tenha insalubridade. De novo, tela inteira para vocês. Salário base continua 1.100, 12 horas extras 50%, 8 horas extras 100%, insalubridade grau 2 20%. Ele trabalha em tempo integral, tem 26 dias úteis, 5 domingos e feriados, 1 dependente de salário família e 1 dependente do imposto de renda. Pessoal, uma palhinha para vocês agora é o seguinte, tem algo que é muito importante para saber calcular qualquer coisa que for fazer em cálculos trabalhistas, é saber aquela determinada função que ele exerce, aquele segmento em que ele está, se tem algum acordo ou convenção coletiva, tem que olhar muito isso. Lá adiante, quando nós vamos fazer, tratar sobre, na segunda parte do curso, tratar sobre legislação, eu vou falar bastante sobre acordo, sobre convenção coletiva. Mas se você for trabalhar, você tem que saber, por exemplo, qual acordo ou convenção coletiva que esse segmento está e ler todo o acordo e toda a convenção coletiva. Ok, pessoal? Então, como é que eu faço o cálculo? Tela inteira para vocês. Salário base 1.100, insalubridade ele tem grau 2, é 20% sobre o salário mínimo, 199,60. Eu encontro a base para a hora extra, 1.299,60, reais por hora 5,91, porque aumenta o valor por hora, eu pego 1.299,60 dividido por 220, eu cheguei em 5,91. 5,91 vezes 1,5 para saber a hora extra 50% e vezes 2 para saber a minha hora extra 100%. Aí eu tenho aqui, vamos lá, salário base de 1.100, insalubridade 199,60, hora extra 50%, 106,33, hora extra 100%, a 50% é 106,33 e a 100% é 94,52. Eu somo a hora extra 50%, mais a hora extra 100%, devido pelos dias trabalhados, que é os dias úteis, né? Vezes, domingos e feriados, eu encontro o descanso semanal remunerado de 38,62. Como é que eu chego na remuneração bruta? Então, salário base, mais insalubridade, mais hora extra 50%, mais hora extra 100% e mais o descanso semanal remunerado, 1.539,07. Vou lá na tabela do INSS, essa tabela do INSS tem que ficar sempre junto com vocês durante praticamente todo o curso. INSS, imposto de renda, salário de família e depois tem mais, mas por enquanto é essas. Eu vou chegar numa alíquota de 8% de desconto. Então, 8% sobre 1.539,07, ou seja, a empresa vai descontar 123,13 do funcionário para depois repassar para o governo federal. Não tem salário de família, dê uma olhada, escapou do salário de família, sumiu do salário de família. Até vou voltar aqui para vocês, deixa eu ver o Leandro aqui praticando dois. Vou voltar aqui no salário de família para vocês verem. O salário de família, acima de 1.364,44, ele não vai receber o salário de família, tá pessoal? Portanto, a remuneração líquida dele é fácil, é o salário que ele ganha bruto menos o INSS. Alguém pode dizer, professor, cadê o imposto de renda? Calma, o imposto de renda vem logo mais adiante, tá pessoal? Eu vou dar uma palhinha agora, para você só tomar um cafezinho, tomar uma água e na sequência nós continuamos com mais cálculos.